E fala galera, tudo na tranquilidade, sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca Vamos lá, eu demorei um pouquinho porque eu estava um pouco ocupado, não estava pra cá Mas, felizmente, jogarei o demo do FIFA 16 Vamos dar uma olhadinha como tá, nunca abri, né, primeira vez que eu vou abrir o jogo Baixei ontem, inclusive, na terça-feira, pra jogar hoje, quarta E uma apresentaçãozinha bacana ali, com o logo e tal, isso aí todo mundo já viu, né, só eu que não vi isso Bem massa esse fundo Primeiro load talvez seja um pouco demorado mesmo, espero que os outros loads não sejam assim Descione X, e aí? Ah, ele já me dá... Ah, pode crer, ele já me dá uma... Uma partida, né Vixe, deixa eu tirar aquela parada lá, véi Ocultar treinador Olha que legal, você consegue colocar até nível 6 de treinador, cara Mas eu vou ocultar porque eu não quero que mostre E vou dar uma olhadinha aqui nos rugadores Consigo mudar de lado, era tudo que eu queria, velho Não gosto muito, muito, muito desse Real Madrid, não Mas, vamos lá, não sei nem a dificuldade que jogo... Nossa, malandro, que cadenciado, véi do céu Nossa, mano Que isso, cara do céu Ajuda aí-vos, ajuda aí-vos, ó pai O Pepe vai fazer cagada, lógico que vai Olha a Iniesta, olha a Iniesta, bate daí só pra ver Nossa, que chute estranhão Que chute estranhão Tem que ir tentando, tá? Nossa, mas tá bem diferente, velho Não tá um FIFA 15 melhorado, isso tá outro jogo É igual você jogar... FIFA e PES, tá ligado? Olha o Piquet... Cara, não sei se é o Piquet que é uma lesma Ou se realmente o jogo tá lento Tô fazendo uns testes de uns bugs aqui Porque no 15 tinha esses esquemas, né? Nossa... Vai em cima, meu filho Lena ou Messi Bom, beleza Chega, chega disso Vamos jogar direitinho agora Já fiz os testes que eu queria De força e tal Gareth Bale Não, velho Olha o contra-ataque dos... Olha o Piquet, lentaço Não vai fazer pênalti não, o encardido Vamos, Messi Vamos, Messi Tocou embaixo Linda, moleque Nossa senhora É isso, Ney É isso, Ney É isso, Ney Mandou lá Ah... Intercepta Intercepta Infeliz Vamos, Neymar Vamos, Neymar Isso, meu querido Vai, Suarão Linda Lá em cima 0x0 no primeiro tempo Não sei nem que dificuldade está isso aqui Não sei mesmo Mas óbvio, a gente está jogando um pouquinho melhor, né? Essa é uma formação que eu não gosto também, é do Barça Não do time, é só a formação que eu não gosto O time eu gosto Tirou daí Linda Ai, velho Está meio estranho, meio lentão Então tem uma hora que eu não sei Nossa, malandro do céu O que é isso, velho? Gol Nossa, pega esse pique do B De repente Olha isso Nossa, que massa, cara Que massa Deixa eu fazer uns Paranaway Isso aqui Esquema Esse aqui, ó Suarão aqui Iniesta aqui E Messi ali É assim que eu jogo, geralmente Ah, vou correr Ninguém vem marcar Eu vou correr Vou correr Se ninguém vem me marcar Ninguém vai fazer nada Eu vou Correndo É, velho Não foi dessa vez, não Sérgio Ramos Deixa eu falar Boa, Messi Tira daí Boa Voltou pra marcar Suarão Tira daí Boa, moleque Ao contra Ao contra Ao contra Abriu lá com o Luizito Ah, será? Não foi isso que eu tentei fazer Essa é a comemoração Mas deve ser outro botão Ah, beleza Marcelo puxou a camisa ali ainda Pá Não sei o que No cantinho Esse Keylor Navas é ruim Pra valer, velho Bateu Nossa, velho Que isso Foi mais ou menos um bodyfant ali Curtinho, cara O bodyfant Olha esse goleiro Esse Keylor Navas é muito ruim Sem zoeira Suarão Deu uma baixadinha Pra bola não bater nele Messi de esquerda Tá lá É fácil, né? Fácil Não sei que dificuldade Tá isso aqui Repito Mas sei que é bem fácil Vamos ver se é realmente Ultra ofensivo Ah, é, hein? É lá em cima Na caixa Toda hora você faz isso, Messi? Que chata essa comemoração Olha a tatu Muito louca, velho Abrir espaço um pouquinho Já a zaga inteira vendida É só meter lá no canto Que o goleiro já é ruim O Messi finaliza muito bem Fim de jogo, galera Essas foram as primeiras impressões do jogo Eu achei que o jogo Tá bem cadenciado Eu acho que, inclusive Isso é a demo E não Obviamente que isso é a demo Mas Eu acho que, assim Esse estilo cadenciado Não vai refletir 100% Na versão final Eu acho E com certeza Não vai refletir 100% No Ultimate Team Porque Geralmente o Ultimate Team Ele já é Mais Mais rápido Na verdade, né? Avançar Olha que diferente, cara Três finalizações E quatro gols A EA ainda não aprendeu A contar, velho Aqui a mesma coisa Basicamente Aqui um pouquinho diferente Achei até mais bonito Do que o outro Só esse goleiro Que tá no meio Nossa senhora Tá lá dentro Do campo Fora da grande área É, eu acho que é isso mesmo Pessoal Acho que não teria Aceito tudo Aceito tudo Eu acho que é isso Não tem muito O que variar Eu acho que só Essa lentidão toda Não vai refletir 100% No No jogo final Gostei bastante Gostei do passe Gostei dele Tá cadenciado Assim Pelo menos Eu não vi Nenhuma forma De sair na correria Igual um maluco Também não tentei Muito um dois Também não tentei Muita correria Só aquela com o Dani Alves Ali Que Não foi basicamente Uma correria Foi uma falha De marcação Mas Achei muito massa Esse é o primeiro Vídeo de FIFA 16 Foi só realmente O primeiro jogo A primeira vez Que eu abri o jogo Agora eu vou dar Mais uma Fuçada Aqui Que comprar Já tenho Dar mais uma fuçada E falo de novo Pra vocês Vão lá no FIFA Mania News Vejam o meu vídeo Sobre isso Que inclusive Eu vou deixar na descrição Sobre a pré-venda Pra vocês aproveitarem E comprar já Que a Warner Tem novidades Pra vocês O preço dos caras É top É melhor do que o preço Da PSN Da live E você garante Que vai chegar Falou galera Um abraço E eu fui Valeu hein